Faz tempo, mas eu nunca te esqueci Vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de agavar Vem, que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo, mas eu nunca te esqueci